Fregatinho mandado Cuidado aí Cuidado Elas vão fumar Elas voltam Essa aqui vai ser manejada Tem bala para eles saírem Não, tem que ir sozinha Elas voltam sozinha É não, moça, é porque elas já é coroa E quando elas estiverem maiores Mas é porque eles trouxeram esse ovo pra cá O problema é que Tô filmando Tô filmando Tô filmando Todo mundo Não tem flash não Não tem flash aqui Tô filmando 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 Acabou, acabou 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 Acabou, acabou nada Nada Não é pão não, meu senhor. Ainda tem, ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Matou, matou. Aí, bora. Bota em cima. Tá bem, bora. Pera aí, bora. Posta aí, Patrícia. Posta aí, Patrícia. Afer mania. Calma, calma, você cresceu. Tá caindo mais, ó. Tá caindo mais, ó. Maravilha. Meu pai, ele vai botar chátero tudo e dá pra mão. Meu Deus do céu. Ajude, meu filho, deixa aí, ajude. Luca, eu tô pegando de um em uma? E aqui, moça, é? Cuidado, mamãe. Essa é beba. Ai, tu tá beba, essa é beba. Essa aqui é pariu, ó. Essa aqui é pariu, é beba essa. Eu quero a pia. A gente tá saindo pra brincar o carnaval. A gente tá saindo pra brincar o carnaval. Cadê Bienho? Pede Bienho. E essa salada, viu? Elas estão saindo daqui, ó. Daqui, ó. Vai dar menos. Tem que ficar lá. Cuidado, ó. É mesmo. Não pode alguma coisa aqui, ó. Cuidado, moça. Tem que ficar aqui. Tchimau. Olha aí, tá indo aí. Olha, tá indo. Milena. Não, não, não. Olha, fazemos. um dia de trabalho ele tem medo mas de que foi o de hoje? tem um lar pra criar não, ela desjogou foi depois foi ele que colocou aqui Todo ano ela vai pegar um dia pra viver Se ela tiver de jogado, ela não... Ela se jogou depois de morrer Ela se jogou depois de morrer Ué, 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 ué Não, diz uma coisa que tem um trator É um trator, o trator faz essa liga aqui Ei, cuidado aí, ué Ei, cuidado aí, ué Gente, quando coloca o dia do mar, elas vão Quando elas vão rodando, elas vão meio que treinando para nadar As localidades do mar, elas vão Mas aqui antes já tem um mundo É muito bom É muito bom Você que vai sentir mais Tem uma? E aí